Bom dia galera! Começando um vídeo. Hoje é 6 de setembro de 2017 e eu estou em Tirana, capital da Albânia. A temperatura neste momento, às 9 da manhã, é de mais ou menos 20 graus. Eu estou no hostel Albânia, que está no centro da cidade. Estou num terraço, numa tenda como essas. O terraço é muito, muito simpático. E estamos cercados de montanha por toda a região, por toda a cidade de Tirana. A cidade é uma cidade que lembra muito São Paulo, bastante barulhenta, com muito trânsito na rua, muitos carros. Meio maluco. Às vezes eu me senti um pouco na caótica Roma e às vezes um pouco na caótica Bangkok, porque lembra bastante também o trânsito dessas cidades. Tirana é uma cidade bastante interessante, tem uma vida parece que bastante moderna. Tem muitos bares, tem um lugar aqui chamado Block, que é onde estão todos os bares, festas e baladas e tal. Para quem gosta de baladas, eu não fui porque não estava muito afim ontem de sair. Queria mais era ficar em casa e aproveitar um pouquinho da manhã, porque hoje às 10h45 eu viajo para Budva. E já soube que a viagem é de mais ou menos 7 horas até lá, de ônibus. A passagem custou 23 euros, desde Tirana até Budva. Uma única coisa que eu não gostei muito em Tirana é o fato de você não poder pagar com cartão. Ele só aceita a moeda local. Então quem viajar a Tirana vai ter que levantar dinheiro nas ATMs. E para levantar esse dinheiro, as ATMs cobram um valor de 5 euros. Eu acho um bocado caro e o fato de não poder pagar com cartão de qualquer banco, cartão de crédito, mesmo cartão europeu, é um pouco estranho, porque deveria poder pagar. Foi o primeiro país no mundo que eu visitei, que ontem fez. Completei a minha marca dos 30 países visitados até hoje e tive essa pequena surpresa. Mas bom, isso acontece. Bom, agora é Budva, Monte Negro, despedindo de Tirana, Albânia.